É Estamos aqui testando esse pó no meio do mato Olha lá meu macaquinho de estimação Olha só Esse É meu bichinho de estimação Hahahaha Tio Ai 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 Hahahaha Tio Tá porra de poeira homem Tá porra de poeira Hahahaha Hahahaha Acho que eu vou subir naquela árvore que tu acha Purar uma Hahahaha Já foi onde entra eu me subir naquela árvore tem Tchau Obrigado Olha o poeirão Olha o poeirão Fiz descer poeira de lá Ah tu não trouxe tua máscara né Deve caçar de máscara agora Aí é verdade cara Nós temos sem máscara Peraí só um minuto aí Só tu trouxe máscara É um cara prevenido né Meu Deus do céu É um cara prevenido Não 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 Olha só Século 21 né cara Bate em Não Não é prevenido Até para o cara caçar javali agora tem que usar máscara Porque se não usar máscara Tem uns porcos É perigoso os porcos É perigoso